O replay aí, que subiu, tinha a tentativa do Tito também, do Madalena, e a bola saiu para esse canteio, que já vai ser cobrado pelo Vinícius. Bola ali no segundo pau, cabeceio, e a defesa em dois tempos do André Luiz. E com isso acaba... Olha que boa bola para ele, o garotão que é o Madalena, encara a marcação, entrou na área, prendeu, consegue se recuperar a zaga. Quando ela cai, ela fica com o Alex, e já solta a bola ali na meia direita, pé esquerdo nela, na jogada, pé esquerdo, muito forte o Vinícius. Então está aí para você, o detalhe do futebol. E o chute forte. Um chute fortíssimo. Ele inverteu para onde não tinha ninguém. Seria, na verdade, o ponto futuro, né, do posicionamento do Madalena. E aí... Mas é um detalhe que eu já ia falar. Vai nessa aí, depois já joga o completo. Olha, jogada pela esquerda do Primavera, já fechou por ali o Wagner. Gol! Do Primavera, numa articulação de jogada. Olha a bola no Desportivo Brasil, tentando mais uma vez o Vinícius. Olha o Vinícius. A Bela pode bater daí. Forte chute do jogador Alec. Quando fazer a ligação ali com o jogador, que era o Eduardo Júnior. Mas foi muito forte, com isso dá a resposta. Aqui com o Madruga. Madruga caiu, pediu a bola e se acerta seria um golaço, hein, David? O gol que Pelé não fez, né, do meio campo, tentava. Contra-golpe para o Primavera, que vence 1x0. Tocou! Ele a bola, o goleiro, o gol! Ele a bola, o goleiro, o gol! Defendeu! Levi Sabatian! No contra-golpe... O Bruno Luca. A bola já fica ali na direita. Rapaz... Ela bateu no travessão, que veneno, hein, David? Do meio sem querer. Olha o Tito, já tocou curdinho. Vem o Desportivo. Tito recebe novamente. Vai bater dali, ó. Pegou forte na bola, ela subiu demais. Tá arriscando. Mais uma dupla lá direito. Mas quando ela cai, ela fica com Luiz Henrique. Luiz Henrique. Trabalha a jogada. Fez um dois, é boa! A bola na entrada da área. Pode pintar o gol do Desportivo. Não bate, rebate! Bom jogo de futebol para você, que melhorou muito nessa segunda metade. A bola fica. Mas cada ali, que veneno passou à esquerda. Colasso do Dudu, camisa 11. Eu poderia criar, pelo menos, uma grande jogada de finalização. O Madalena acabou tocando ali no meio. Um forte chute! Na tentativa da jogada do Desportivo. Mais uma vez, você percebe que, né? Com essa vitória parcial. Como tá ficando aí o Primavera. Vai meter o pé direito na ala. Bola venenosa! Subiu o André Luiz. Pé esquerdo na bola agora. Ele bateu lá no segundo pau. Forte o cabeçalho! Tira de qualquer maneira. Depois da tentativa... Pô lhe chacoalhando a cabeça, a hora que saiu. Olha ele aí na sua primeira participação. Pé esquerdo na bola defesa. Quando tentava a jogada... Deu o pé esquerdo na bola. Pé esquerdo. Agora no segundo pau. Fechado! Ah, vai ali pegar direitinho o nome do historiador. Olha que boa a jogada do Eduardo Júnior! Quase! O Primavera faz o segundo gol com o grande Edu Júnior. Na alma, equipe que vem figurando aí no G8 da competição. Beleza! Maravilha! Olha a bola pela esquerda com ele. O Luiz Henrique. Vai circulando bem a jogada. Olha a bola. Ele que entrou agora. A primeira participação. E que fantástica defesa! Nesse segundo tempo. Vai batendo bola. Calcanhar na bola. Cruzamento. O Casteiro defendeu. Vai fazer o gol! Não! Diria... 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 Vilia... Vai fazer o gol! E aí Vem. Pode ser! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto